No vídeo registrado sexta-feira dia 10, em uma fazenda na região norte do estado, é possível ver o momento em que um homem de 60 anos atira contra um cachorro. O animal foi socorrido por proprietários da empresa em uma plantação da fazenda e levado para uma clínica veterinária de Sinop. Segundo testemunhas, o crime aconteceu porque o animal pegou algumas galinhas do local. O homem foi preso. Sábado, dia 11, um ex-vereador de Jaciara, de 76 anos, também foi preso por maus-tratos aos animais após ser flagrado arrastando um cachorro pela cidade. Na gravação, é possível ver o momento em que Adalto Inácio de Andrade arrasta o animal com um carro por uma avenida da cidade. Após a polícia receber este material, o ex-parlamentar foi preso em flagrante por maus-tratos aos animais. Aos policiais, Adalto informou que a cadela teria fugido e, por estar no cio, ele a levou para tomar uma injeção para evitar que ela ficasse prenha. Após passar por audiência de custódia, o ex-vereador foi liberado sem pagar fiança.